Vamos lá? A gente tem uma grande surpresa aqui. Eu quero com muito carinho, eu quero pedir licença. Eu quero pedir licença pra subir nesse palco sagrado. Quero pedir licença. Eu não estava fofocando aqui, mas é pra falar. Não, não é nunca fofoca. Eu acho que eu quero pedir licença pra você, meu irmão. Cuiabano Lima. Pra você, Léo, de verdade. Sabe o que ele estava me perguntando aqui agora? Eu posso falar, Léo? Ele falou pra mim assim, Gustavo, você acha que eu devo continuar cantando? Sério, bicho? Eu respondi pra ele assim, Léo, você não sabe o que você representa. Porque ele vive numa bolha, igual eu, do mesmo jeito vivo. Eu não sei da minha importância, nem ele sabe da importância dele. Eu sei da importância dele, ele sabe da minha importância. Mas Deus sabe mais, né? E Deus sabe mais. Falei, cara, não é milhões de pessoas que te amam, que tem um carinho enorme por você, que te idolatram. É bilhões de pessoas, continua fomentando. Assim que você lança uma música, Léo, você me dá forças pra me lançar várias outras. E assim pro mercado inteiro. Você é um cara que... Eu posso falar um negócio pra você? Com todo o respeito do mundo? Com todo o respeito aos grandes artistas da música popular brasileira. Mas a música popular brasileira é o que fala na galera, é o que fala no povão. E querendo ou não, o nosso público, o público do país é interiorano. Ele vem do interior pra capital. 80% das pessoas que vivem na capital vêm do interior. A mãe vem do interior, o pai vem do interior, o tio vem do interior. As pessoas nasceram lá em Araras, nasceram em Piracicaba, nasceram em Campinas, em Ribeirão Preto, vieram pra capital. Então eu falo com toda a propriedade do mundo. A música popular brasileira, a música sertaneja tem que ser admitida e colocada em primeiro lugar. Porque é a música que toca em todos os países, em todos os cantos do nosso Brasil. E quando a gente fala em música popular brasileira, e quando a gente fala em música brasileira, a gente fala em música sertaneja. E a gente coloca sempre o Leonardo em primeiro lugar, porque é o maior de todos. É o maior de todos da nossa música popular brasileira de todos os tempos. E quando ele me pergunta se deve continuar cantando, deve continuar gravando, isso me desperta uma responsabilidade muito grande. porque eu estou cantando hoje, o Cuiabano, por causa dele. Porque ele me influenciou há tantas conções. Ele com o irmão dele, com o Leandro, com o saudoso Leandro, ele com a posa, a carreira, né, turbulenta, difícil, após a perda do irmão. Isso foi uma coisa que nos emocionou, foi uma coisa que fez a gente ter fé em Deus e ter fé nas coisas que o Leonardo nos passou. Então, eu falo, olha, dentre todos os cantores da música sertaneja, eu falo com propriedade, responsabilidade, o Leonardo é o maior, maior, maior artista, o maior intérprete, o maior cantor de todos os tempos da nossa música popular brasileira. E hoje eu estou tendo um presente de cantar ao lado desse cara, desse monstro. Cara, eu que nasci no meio do mandiocal, em 89, o maior sucesso dele, que ele gravou em 90, e hoje eu estou cantando ao lado desse cara. Eu só peço a Deus que dê muita vida, muita saúde para esse cara, porque esse cara merece demais. Ó, deixa eu falar. Tem gente que... Eu te amo pra caralho, velho. Te amo muito, viu? Eu quero te dar parabéns, porque um homem deve ser grato, e você está sendo grato. O caboclo sai da roça, mas a roça não sai do caboclo. Não sai nunca. E o Brasil tem que respeitar, porque Gustavo Lima com o Leonardo, essa história para sempre vai ficar. Uma história de verdade, de amor, de emoção, uma história de fé, uma história de consideração pela música. E eu quero dizer, ó, o Leonardo está aqui, com o Gustavo, emocionado, eu quero convidar aqui, para a gente falar da história, para a gente falar da história, para jamais ser esquecido da memória. Ó, o que o Gustavo falou, é a mais pura verdade. Ele é o embaixador. Embaixador de bosta. E esse é o rei da música. Esse aqui é o rei. É o rei. O rei de todos os nossos. É o rei da música. E agora, eu quero chamar os reis, que, respeitaram a família, a história, levantaram a bandeira, acreditaram num produto, honraram o pai, mãe, avô, assim como Gustavo, honrou o pai e a mãe, esse honrou o pai e a mãe, e o Leonardo, honram o povo brasileiro. O povo brasileiro precisa disso. De pessoas que fazem o bem. Gustavo e Leonardo faz, sem olhar a quem. E essa família também faz. E hoje é sucesso no Brasil, no Goiás, no mundo inteiro. E a gente está aqui nesse palco, por causa deles. Família Táparo. 43. 43 anos de história. Eu quero aqui reverenciar, e tirar esse chapéu, para essa história, de um senhor, de uma senhora, que acreditaram numa história, igual nós acreditamos. E eu quero chamar, Breno, Bruno, Giovanni Táparo, nesse palco, para mostrar para o Brasil, e homenagear, os dois maiores artistas, desse país. Oh, que responsabilidade. Obrigado, parabéns. Obrigado.